Então pessoal, para fazer esses outros vasinhos, vamos precisar de garrafa pet, vamos usar o fundo dela, certo? Então vamos cortar aqui, vamos eliminar essa parte aqui, vamos aproveitar só o fundo, aqui eu vou só cortar, ela tem que ficar assim, certo? Então com a nata de cimento, vou ver tiras de TNT, certo? Agora eu vou só cobrir aqui a nossa garrafa, o fundo. Aqui vai ficar o furo da drenagem, certo? Tem que ter cuidado com isso. Pronto pessoal, agora vamos esperar secar por 24 horas, certo? Para a gente começar a modelar, nossa vasos. Ó pessoal, secou aqui o nosso vasinho, certo? Já fiz aqui o furo da drenagem, a garrafa pet e a massa que a gente vai usar é essa que temos no canal, que é uma de cimento para uma de areia, a massa para modelar, certo? Eu aproveitei também, usei essas garrafas de amaciante e de desinfetante, certo? Para fazer um menorzinho, quero fazer um para o grande e o menor, certo? Então vamos umedecer aqui a peça, começar aqui pelo fundo. Vamos colocar a massa. Então eu vou encher ele todo assim, ó, certo? Aí eu volto para mostrar para vocês como ficou. Então pessoal, olha aqui, já coloquei massa no vaso todo, certo? Aí agora vamos fazer aqui o rostinho do rinoceronte. Vamos aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos ajeitar. Vamos ajeitar. Vamos lá. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou. Agora vamos fazer quatro bolinhas assim, ó. Nesse tamanho. Vou colocar uma aqui. Já tá feita as bolinhas. Agora vamos colocar o chá úmido. Vamos colocar aqui. A pirinha assim, ó. Faz um rabinho. Então pessoal, essa mesma forma aqui, eu vou fazendo pequenininho, certo? E vou decorar com o que eu tiver em casa. Vocês podem também tá decorando com lacinho, com rosa, colocando aqui na orelhinha. Ok? E tá plantando o que vocês quiserem também. Agora eu vou só esperar secar por vinte e quatro horas e voltar com ele seco pra gente pintar. Ó pessoal, já secou aqui as peças. Aí eu já andei lixando com a lixa fina, ó. Aí passei por aqui e fui ajeitando aqui as imperfeições. Aqui o fundo, ó. O fundo da drenagem ficou bem... Esse daí ficou legal. E eu vou pintar com essas tintas xadrez. Certo? Aí vocês vão aí me acompanhando. O fundo da drenagem ficou bem... O fundo da drenagem ficou bem... Pronto pessoal, ficou assim, certo? Agora eu vou esperar essa tinta secar pra me decorar e passar a resina acrílica à base de água. E só volto com eles agora plantado e decorado, certo? Até daqui a pouco. Ó pessoal, finalizado ficou assim. Nossos vasinhos hipopótamo. Espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo. Certo? Quem já gostou e for novato aqui, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho pra novas notificações. Deixa um joinha também. Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês. Convido os amigos pra conhecer o nosso canal. Nosso trabalho aqui também. Certo? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de permitir sempre. Amém.